E hoje nós vamos fazer um dos passeios mais antigos do Rio de Janeiro, que é um passeio no trem do Corcovado. Esse passeio foi inaugurado por Dom Pedro II. Imagina quanto tempo tem, gente. Em 1884. Então vamos lá e depois do trenzinho a gente vai para o Cristo Redentor, para visitar o Cristo. Está aqui toda a família para continuar o passeio de turismo pelo Rio. Se você quer ver o resto do vídeo vamos lá. Estamos agora atravessando a maior floresta urbana do mundo e a vista é sensacional. Olha que lindo. Gente, saindo do elevador, estamos aqui de costas para o Cristo. Então vamos subir a escada rolante para poder ver o Cristo de frente, receber a benção. Gente, curiosamente, hoje é aniversário de 20 anos do sistema de elevadores e escada rolante aqui do Cristo. Então isso quer dizer que tem mais de 20 anos que a gente não vê no Cristo, porque na nossa época não tinha escada rolante. Gente, agora que eu subi eu dei uma olhada assim, sério, é tão alto, tão alto, tão alto e a gente vê as nuvens assim passando rápido de pertinho. Eu fico até tonta. Eu tenho labirintite, né? É muito alto e também muito linda a vista aqui de cima. Bom, tá rolando ali agora um pedido de casamento que eu tô vendo. Só que a noiva ainda não disse sim. Não disse sim, ela falou que não quer desistir do casamento. Olha, o pessoal tá ali. Rolou o beijo, rolou o beijo. Aceitou o pedido. Olha lá, o macacinho. Olha lá. É meu macaco. É meu macaco. É um macaco prego. É um macaco prego. Químico. Químico não. O tamanho desse. Bom, eu sei que eu conheço uma pessoa que é biólogo, que vai poder ver o vídeo. Antes todo mundo vai dizer que aquilo ali pra mim é um macaco prego. O que que o biólogo vai dizer? Nosso editor também é biólogo e ele vai dizer pra gente que animal é esse. Pra mim é um macaco prego. Certa resposta. Gente, agora eu vou tentar bater a minha própria foto. Já posicionei aqui o celular, ó, no tripé. Um, dois, três e... Ah, vai entrar a foto aí. E agora estamos na vista principal do Cristo. Ali tem um pão de açúcar. Temos o cemitério São João Batista. A enseada de Botafogo. Praia do Flamengo. Santos Dumont. Desse lá tem ali o Maracanã, ó. Tá pra ver ali o Maracanã. E pra finalizar o passeio com chave de ouro, agora nós vamos ver o Rio de Janeiro por cima. É. É isso aí, gente. Todos aqueles lugares que nós vimos no local, a gente vai ver por cima agora. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, nós vamos conhecer agora do alto todos aqueles lugares que a gente visitou durante essa semana que a gente ficou de férias aqui no Rio. Pão de Açúcar, o Corcovado, claro, o Cristo Redentor, se a gente der sorte não vai ter nenhuma nuvem, claro, né? As praias que nós passamos e mais o quê, Carol? É o do Rio de Janeiro por cima. As praias da Barra. É. Isso aí. Então cada lugar que a gente teve aqui no Rio durante cinco meses vocês vão ver agora de cima. Então vamos lá. E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal